A fuga foi no setor de carceragem da Delegacia de Santo Antônio do Sudoeste. O agente penitenciário que estava de plantão no horário dos fatos informou que os presos fizeram um túnel pelo sanitário da cela e fugiram. A polícia militar fez buscas, mas por enquanto nenhum dos detentos foi recapturado. Os nomes dos foragidos não foram informados pela polícia.